A Secretaria de Estado de Justiça, através da Escola de Estudos e Pesquisas Penitenciárias de Rondônia, desenvolve capacitação e nivelamento para 50 servidores que atuam na escolta de apenados. O curso tem como principal finalidade qualificar os agentes a manusear a carabina CT40, que é o novo armamento utilizado nesse tipo de atividade. Hoje a gente percebe a necessidade crescente de estar acompanhando a evolução que o crime nos obriga a ter. Hoje você percebe que a criminalidade está bem aparelhada e a Secretaria de Justiça não pode ficar um passo atrás disso. A gente percebe que os nossos tratos urbanos com escolta de presos eram feitos de formas que não atendiam a necessidade real do momento. A gente trabalhava somente com a pistola .40 e a espingarda calibre 12. Percebendo esse aumento da criminalidade, a Secretaria de Justiça resolveu investir na aquisição desse novo equipamento, que é a carabina CT40. E a partir de então, todas as nossas escoltas serão feitas com esse armamento. Então a gente está fazendo um nivelamento aqui, uma qualificação com uns 50 servidores. E a ideia é de que, sendo esse material de nossa dotação, a gente possa qualificar 100% do nosso efetivo. O armamento já é uma realidade, a gente vai ampliar esse acervo, mas nesse momento a quantidade de armamento que temos hoje já comporta a nossa necessidade. Não podemos deixar de ter essa qualificação, porque em um caso de combate, a gente tem que estar preparado para utilizar, mas a gente trabalha também em outras vertentes, como legislação, e o nosso foco principal é a reinserção do indivíduo que está em ambiente de caça para que ele volte de forma melhorada para a sociedade. Claro que, havendo a necessidade de um combate, o servidor tem que estar preparado. O curso faz parte do cronograma de atividades da ESEP. Segundo o diretor da escola, em um ano, já foram realizadas 22 formações entre os servidores. Nos últimos 12 meses já conseguimos realizar 22 eventos de formação. Esse é o primeiro com a carabina CT.40, a gente já fez o nivelamento com o revólver 38, que pode ser obsoleto, é uma forma de prática. Com a espingarda calibre 12 em ambiente de carceragem, a pistola que agora houve uma distribuição, nós temos um acervo significativo de pistolas .40 para a Secretaria de Justiça. E também com foco a reinserção do indivíduo à sociedade. A gente trabalha direitos humanos, relações interpessoais, legislação, como a última lei agora, 13.060, que fala do uso progressivo da força. Enfim, a gente está antenado com o que tem de atual para a reinserção do indivíduo à sociedade. Com três anos de serviço prestados ao Estado, o agente penitenciário Caio relata a satisfação e a importância de participar dessa formação. É uma necessidade da Secretaria investir em treinamento do servidor, em condicionamento, em armamento, porque hoje em dia o nosso trabalho é muito penoso, muito difícil. Então nós temos que ter, sim, treinamento, qualificação, formação continuada e armamento para fazer frente à criminalidade, que cada vez está mais bem equipada. Equiparando-se ou às vezes até ultrapassando, infelizmente, as nossas polícias. O curso tem carga horária de 20 horas, dividida em duas turmas, e conta com a parceria da Polícia Militar e a Penitenciária Federal, que disponibilizou um instrutor para conduzir as aulas práticas. Os parceiros, né, que não podem faltar, a Polícia Militar, que nos cede o espaço, toda vez que solicitamos aqui ao Comando-Geral, nos disponibiliza o estande de tiro, a Penitenciária Federal, que nos disponibilizou o professor e instrutor G. R. Wallas, formado pela equipe que forma os policiais federais, enfim, as melhores equipes de policiamento do COTE foram formadas pela mesma escola do professor Wallas, que hoje está sendo nosso parceiro. Agradecer também a equipe da TV Meridional, que tem um respeito muito grande com o servidor da Secretaria de Justiça, quer no sistema penitenciário e sistema socioeducativo. E aí 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 E aí